E aí galera do Youtube, nós vamos agora fazer a nossa página 11 da apostila, exercício número 15, aqui na oficina cultural Alfredo Volpe, com a presença de alguns dos alunos aqui, essa é a primeira turma que acabou ficando para a segunda aula, eu pedi para eles segurarem a barra, então nós vamos fazer agora 500 miles, sei lá se é assim que pronuncia o nome da música, mas vamos lá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, E aí Amém. Beleza, essa foi a apostila, continuando nossa aula, página 11, exercício número 15. Valeu!